E a igrejinha azul só trocou de padre Nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore E a igrejinha azul só trocou de padre Nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual...